Meus amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, meus amigos, Felipe e Gabriel Aventuras. Eu estou aqui para agradecer o carinho, o apoio de cada um de vocês, meus amigos aí do canal. E estou aqui para comemorar junto com vocês, por ter completado 100 inscritos aí, meus amigos, no nosso canal. E pedir a continuação do apoio de cada um de vocês aí, para a gente continuar, viu, nossos amigos, a nossa jornada aí. E quero pedir também a cada um de vocês aí que não são inscritos do nosso canal, que vocês possam estar se inscrevendo, deixando um joinha aí, para estar ajudando a gente, tá bom, meus amigos? E compartilhando, compartilha muito aí, meus amigos, para que o canal da gente possa estar crescendo também, tá bom? Aí hoje, meus amigos, ó, eu vou assar um pedacinho de carne aqui, eu comprei um pouquinho de carne ali, né? Para me assar em comemoração aí ao nosso 100 inscritos, né? Aí já acendi a churrasqueira aí, meus amigos. Aí vou fazer um, assar uns pedacinho de carne aí em comemoração a cada um de vocês aí, nossos amigos do canal, tá bom, meus amigos? Aí está a nossa, a tarrafa aí, ó, que eu vou fazer uma pescaria bacana aí, para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu vou, eu, como já acendi a churrasqueira ali, né? Aí eu vou temperar a carne ali, meus amigos, para colocar para assar aí, para estar mostrando para cada um de vocês, tá bom? Aí já está acesa aí a churrasqueira aí, ó, meus amigos. Aí eu vou colocar aí para estar mostrando para vocês, tá bom, meus queridos amigos? Aí, meus queridos amigos, aí eu já cortei direitinho aqui, ó. Aí tem aqui, meus queridos amigos, umas linguiças, uns pedacinhos de carne aqui, ó. Aí eu já temperei, né? Aí, meus queridos amigos. Não é lá aquele churrasco assim, não, né, meus amigos? Mas é, isso aqui é comemoração a cada um de vocês aí, nossos amigos, o nosso inscrito do canal, tá bom, meus amigos? A gente está muito feliz, porque a gente atingiu a meta aí do 100 inscritos, né? E com fé em Deus, a gente vai chegar lá, meus amigos. E eu queria convidar mais uma vez, cada um de vocês aí, que não são inscritos no canal, venha somar junto com a gente, fazer parte da nossa família, tá bom, meus amigos? Porque juntos, nós somos mais fortes, tá bom, meus amigos? Aí eu vou... Está terminando de acender aqui, né, meus amigos? Aí eu vou fazer um arrozinho ali, aí temperar um feijão. Jázinho eu vou mostrar para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Jázinho eu coloco para assar aqui, para mostrar para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí, meus queridos amigos. Deixa eu mostrar para cada um de vocês, meus queridos amigos. Já preparei o arroz, ó, meus amigos. Aqui, meus queridos amigos. Já tem um arrozinho. Aí aqui, meus queridos amigos. Eu já temperei o feijãozinho, ó, meus amigos. Aí, meus queridos amigos. Aí, isso aqui, meus queridos amigos, é mandioca, né? Aí, meus queridos amigos. A mandioca, né, cozinhadinha já. Olha, meus amigos. Tem que estar bonita. E aqui, meus queridos amigos, é abóbora. Aqui, meus queridos amigos. É abobrinha, né? Abobrinha verde. Aí, eu já ajeitei aqui bem direitinho, né, meus amigos? Aí, agora eu vou... Eu vou mostrar lá para vocês que o fogo já está aceso, né? Eu vou mostrar para vocês lá. Eu assando a carninha também. Esse aqui é um almoço, meus amigos. Em comemoração aos nossos inscritos, tá bom, meus amigos? Aí, eu vou mostrar para vocês ali agora, tá bom? Aí, aqui, meus queridos amigos, é uma saladinha, né? Fiz uma saladinha, mais ou menos, né? E aqui, meus queridos amigos, eu comprei um bujãozinho de coca, né? Olha, já está bem geladinho, ó, meus queridos amigos. Um bujãozinho de coca. Que a gente não bebe bebida alcoólica, né? Mas tem um bujãozinho de coca aqui, bem geladinho, meus queridos amigos. Só o ouro, ó. Tá bom demais, ó, meus amigos. Aí, meus queridos amigos. Aí, o fogo já está aceso, né, meus queridos amigos? Aí, ó. Olha para vocês verem, meus queridos amigos. Aí, agora eu vou colocar, né, um pedacinho de carne. Olha aí, meus queridos amigos, olha para vocês verem. Colocar um pedacinho de carne. Aí, meus queridos amigos, ó. Aí, eu vou pegar outro pedacinho, meus amigos, ó. Aí, colocar lá para assar bem assadinho. Isso aqui é um churrasco, meus amigos. Um pequeno churrasco em agradecimento a cada um de vocês, meus amigos. Inscrito do nosso canal, tá bom, meus amigos? Vocês são muito importantes para nós. E, com fé em Deus, a gente vai atingir uma meta aí de ainda, com fé em Deus, 200 inscritos ainda esse mês, meus amigos. Aí, meus queridos amigos, ó. Colocar uma linguiça. Vai colocar mais onze, meus queridos amigos. Aí, meus amigos. Vai ficar muito bom, meus amigos. Aí, já eu mostro para vocês como é que está ficando, tá bom, meus queridos amigos? E é isso aí, meus queridos amigos. Aí, ó. A minha esposa, ela saiu, né, para resolver umas coisas. Mas a minha princesinha. Na verdade, ela foi lá na casa da outra filha dela, né. Levar uma coisa lá para ela lá. Aí, daqui a pouco, ela está chegando, né, mais minha princesa. Aí, a gente vai estar comemorando. Vai estar o almoço pronto aqui, né, para nós comemorar os nossos 100 inscritos, tá bom, meus amigos? E fica com nós aí, meus amigos. Aí, jázinho, eu vou mostrar para vocês aí como é que está ficando, viu? Jázinho, eu vou virar aqui, ó. O churrasco, hein, meus queridos amigos? Aí, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom? Olha aí, meus queridos amigos. Como é que está o tempo aí no Goiás? Olha, meus queridos amigos. Tá um solzinho muito bom, ó, meus queridos amigos. Aí, aqui, meus amigos. Olha para vocês verem onde eu estou assando a carninha para comemorar os 100 inscritos, ó, meus amigos. Logo de baixo aqui, ó, vocês verem, meus queridos amigos. Logo de baixo do pé de limão, ó. O limãozinho já está no jeito, é só cortar um limãozinho, tá vendo, meus queridos amigos? E saborear um pouquinho desse churrasco aqui de comemoração dos nossos 100 inscritos, tá bom, meus amigos? Aí, jázinho, eu mostro para vocês como é que está ficando, tá bom, meus amigos? Aí, meus queridos amigos, agora eu vou dar uma viradinha aqui, né, meus queridos amigos? Já está ficando douradinha já, meus amigos? Eu vou virar direitinho aqui, senão ela queima, né, meus queridos amigos? Aí, não pode, né? Logo no dia da comemoração dos nossos inscritos, aí não pode, né, queimar o churrasco assim tão especial, né, meus queridos amigos? Olha, eu estou virando direitinho, ó, meus queridos amigos. Olha, só faltou vocês aqui com a gente, para a gente estar comemorando todo mundo junto, meus amigos. Olha, meus queridos amigos. Olha, eu virei direitinho, ó. Olha, meus queridos amigos. Eu virei direitinho, ó, está bem douradinho já. Aqui, meus amigos. Aí, eu agradeço, meus queridos amigos, mais uma vez, né, o apoio, o carinho de cada um de vocês. E, como eu falei, meus queridos amigos, juntos nós somos mais fortes, né? Então, eu peço a cada um de vocês aí, mais uma vez, que você não desista da gente, que a gente vai conseguir, com fé em Deus, tá bom, meus amigos? E, cada um de vocês aí, meus amigos, que estão inscrevendo no nosso canal também, vocês podem ter certeza que eu vou retribuir, eu vou me inscrever de volta também, tá bom, meus amigos? Porque, como eu falei, né, juntos nós somos mais fortes e a união faz a força, né, meus amigos? E esse é o churrasco especial, meus queridos amigos, por cada um de vocês aí, os nossos inscritos do nosso canal, tá bom, meus amigos? Aí, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom, meus amigos? Olha, meus queridos amigos, como é que está ficando, olha, meus queridos amigos. E está cheirando muito, meus amigos. Essa é a comemoração, meus queridos amigos, da meta do nosso 100 inscritos. E, com fé em Deus e a ajuda de cada um de vocês, ainda esse mês a gente vai conseguir atingir os 200 inscritos, meus amigos. E a gente vai fazer outro churrasquinho desse aqui, em comemoração, tá bom, meus amigos? Fique com a gente, meus amigos, não abandona a gente não, tá bom? Porque juntos somos mais fortes, tá bom? Olha aí, meus amigos, está ficando muito bom. Só faltou cada um de vocês aqui, meus amigos. Você está experimentando com a gente, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, como é que está ficando bom. Eu vou dar mais uma viradinha aqui, olha. Olha aí, meus queridos amigos. Dá mais uma viradinha aqui, meus amigos. Aí, daqui a pouquinho, está ficando bom. Aí, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus queridos amigos. Esse é um churrasquinho, meus amigos, de comemoração aos nossos 100 inscritos. E, com fé em Deus, a gente vai fazer também o de 200 inscritos, que, com fé em Deus, é a ajuda de cada um de vocês, meus queridos amigos. A gente ainda vai conseguir, ainda esse mês, ainda, atingir essa meta dos 200 inscritos. Olha aí, meus queridos amigos. Está ficando quase pronto, olha aí, meus amigos. Aí, eu vou dar mais uma viradinha, meus amigos. Aí, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá bom, meus amigos? E, eu queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês que não são inscritos no canal, meus amigos, que se inscrevam aí no canal da gente, tá bom? Junte-se a nós também, meus amigos, a nossa família, tá bom? Olha aí, meus queridos amigos, como é que está ficando a nós. Está ficando muito bom, meus queridos amigos. E esse é o churrasquinho nosso, de comemoração aos nossos 100 inscritos, tá bom, meus amigos? E, eu quero agradecer mais uma vez o apoio, o carinho de cada um de vocês, meus amigos. E, continue com a gente, tá bom? Apoie a gente até o final, que, com fé em Deus, meus amigos, a gente vai vencer também, tá bom? Com fé em Deus e o apoio de cada um de vocês, meus amigos, a gente chega lá também. E, como eu tinha falado antes, né, juntos, nós somos mais fortes, tá bom? E, está ficando quase pronto, meus amigos. Aí, jazinho, eu vou mostrar para vocês como é que está ficando, tá bom? Olha aí, meus amigos, está quase pronto. Aí, com fé em Deus, a gente está atingindo a meta aí do 200 inscritos desse mês, a gente vai fazer outro, tá bom, meus amigos? Em comemoração a cada um de vocês. Eu não vou falar o nome de cada um, meus amigos, porque, senão, eu vou esquecer de algum nome de alguém, né? E, então, o meu abraço é para cada um de vocês aí, os nossos amigos do canal, para todos, meus amigos. Para cada um de vocês. E, agradeço pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês aí, tá bom, meus amigos? E, isso aqui, ó, o que eu estou fazendo, meus amigos, em comemoração a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí, meus queridos amigos, está pronto, né, meus amigos? Eu vou tirar aqui, ó, colocar na bandejinha aqui, meus amigos. Aí, meus queridos amigos, tirar o outro. Aí, meus queridos amigos. Aí, meus queridos amigos. Vou tirar aqui, que já está pronto. Aí, meus queridos amigos. Aí, meus queridos amigos. Já está prontinho, meus amigos. Aí, meus queridos amigos, olha. Isso aqui é em comemoração a cada um de vocês, meus amigos. Cada um de vocês, tá bom, meus queridos amigos? Aí, o arroz está ali pronto já, que eu mostrei para vocês, né, meus queridos amigos? Deixa eu mostrar mais uma vez, tá bom? Aí, meus queridos amigos. Aqui é a mandioca. Aí, meus queridos amigos. Aqui, meus queridos amigos, é a abóbora. Aqui, meus amigos, é o arroz. É o arroz, meus amigos. Aqui é o feijão, olha, meus queridos amigos. Olha, meus queridos amigos. Olha aí, meus amigos. Aí, tem a salada aqui, né, meus queridos amigos. Olha aí, meus queridos amigos. Aí, tem a saladinha. E aqui é o bujãozinho de coca, né, meus queridos amigos. Olha aí como ficou, meus amigos. Ficou muito bom, olha, meus queridos amigos. Só ficou faltando, só cada um de vocês aqui. Para estar experimentando com a gente. Então, meus queridos amigos, é... O vídeo é esse, né? Esse é o churrasquinho de comemoração a cada um de vocês aí do nosso canal. E eu quero pedir mais uma vez aí que cada um de vocês que estão vendo aí este vídeo, que não são inscritos, que vocês possam estar se inscrevendo e dando uma olhadinha, né, no conteúdo da gente. E deixando um joinha para estar fortalecendo o canal da gente, tá bom, meus amigos? E é isso aí. Eu queria mandar um abraço para todos vocês. Cada um de vocês aí do nosso canal, tá bom, meus queridos amigos? Agora eu vou só esperar a minha esposa chegar, a minha Gabriela. Para a gente comer esse churrasquinho aqui, ó. Meus amigos, que é de comemoração a cada um de vocês, tá bom? Então eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue com a gente, não desista da gente, meus amigos. Que em nome de Jesus a gente vai conseguir também, tá bom? Então esse é o nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor só falta você. Fui. Fui.